Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Muito obrigado pela sua companhia neste vídeo. Já quero te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho. E não se esqueça de deixar o seu gostei, o seu like e também o seu comentário. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro de Jó, capítulo 3, versículos 1 a 3, 11 a 17, 20 a 23. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo, Maldito dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Por que não morri desde o ventre materno ou não expirei ao sair das entranhas? Por que me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar. Dormiria e teria repouso com os reis e ministros do país que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios? Ou então, enterrado como aborto, eu agora não existiria como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que esgotaram as forças, porque foi dado à luz um infeliz e vida àqueles que têm a alma amargurada. Eles desejam a morte que não vem e a buscam mais que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e gozariam ao receberem sepultura. Por que então foi dado à luz o homem a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Palavra do Senhor, graças a Deus! O Salmo do dia de hoje é o Salmo 87. Chegue a minha oração até a vossa presença. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo o dia e de noite. Se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Chegue a minha oração até a vossa presença. Saturada de males se encontra a minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Estou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como um caso perdido. Chegue a minha oração até a vossa presença. O meu leito já tenho no reino dos mortos. Como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Chegue a minha oração até a vossa presença. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor. Vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Chegue a minha oração até a vossa presença. Que bom que você acompanhou este vídeo. Que este conteúdo te faça muito bem, te faça crescer aí na fé. E que você possa ouvir a voz de Deus diariamente no seu coração. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, deixar o gostei, o like e também o seu comentário. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!